Hoje eu vou mostrar o que acontece quando um designer visita o WeCoff Recentemente eu e minhas amigas fomos comendo WeCoff Que é um café no bairro da Liberdade, em São Paulo Que ficou super famoso por aqui no TikTok A comida é boa, mas o que te pega mesmo é o ambiente Que tem uma identidade muito maneira Foi então que a gente começou a observar o elefantinho do WeCoff nos copos e na bandeja E se eu já mostrei por aqui várias vinhetas e animações de marca que me pediram Por que não fazer uma animação com uma marca famosa que literalmente ninguém pediu? Eu me perguntei Então lá fui eu fazer essa animação com a logo do Noz Café Pra isso eu queria primeiro entender uma coisa Por que o elefante? E a resposta é muito simples Mas infelizmente eu não achei Nem no site deles A única relação que eu achei entre café e elefante É um tipo de café tailandês que é tirado das fezes de um elefante Tá, provavelmente não é esse o motivo Ou é, se você souber, deixa aí nos comentários Sem ter um ponto de partida pra minha animação Eu só comecei a fazer alguns ícones de produtos de cafeteria no Illustrator Aí fiz um copo com gelo, um pão e um tipo um chantilly Se bem que pela cor ficou parecendo outra coisa O copo tá me perseguindo Então eu apaguei e fiz outra versão mais parecida com o doce Ah, e também peguei da NET um PNG, né, do nosso elefantinho e vetorizei Depois eu joguei todas as imagens no after Já preparei um frame com fundo branco Posicionei o copo e cobri com uma máscara branca pra ele ir enchendo aos poucos E também usei a distorção de onda pra dar esse efeito Depois taquei o gelo dentro e completou até boa Pra trocar o ícone do copo pelo pão Eu elaborei um sistema que imitava tipo um giro em 3D Foi só achatar uma forma enquanto desachatava a outra Fazendo parecer que ele girou 90 graus E ainda botei essa máscara embaixo pra ele ir arredondando a base do copo A animação do pão foi fácil Foi só substituir ele por um outro desenho idêntico Só que mordido Que dá essa distorcida pra ficar da hora Agora muda de ângulo de novo pra um prato visto de lado Esse prato eu animei frame a frame Transformando ele numa forma E animei o chantilinho em cima do prato Como se estivesse saindo daquele saco de confeiteiro Foi só usar o escalonar e o puppet pra distorcer Por fim a gente passa do doce pro elefante Mas aqui eu fiz ele ser tipo uma gota girando Pra mudar a forma do elefante eu usei a ferramenta remodelar E pronto, elefante posicionado Foi só ajustar a tipografia no lugar E fechei com esse detalhezinho dele levantando a tronca Uma parte que eu nunca mostrei aqui é da sonoplastia Essa eu tentei gravar eu mesmo pra ficar mais legal Só que quase molhei meu cônio Juntei tudo no after mesmo E esse é o resultado Se gostar deixa aquele like E deem sugestão também de outras marcas famosas Que eu possa montar uma vinheta né Vai aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí